Você precisa executar, fotografar e postar, simples assim, só que se você não se mexer, não sou eu que vou fazer por você, isso é você que precisa fazer pelo seu negócio, é investimento, é tempo, ai Angela, não sei fazer foto, não sei, não sei fazer essas coisas, deixa tudo prontinho e organiza com quem vai te ajudar. Você já ouviu o ditado que quem tem boca vai a Roma? Por que a pessoa que tem boca vai a Roma? Porque ela vai perguntando e ela chega, então assim, organiza, organiza com uma amiga que sabe fazer, organiza com uma vizinha que tem um celular que vai te emprestar, organiza com um filho ou fala com um fotógrafo da esquina gente, faça alguma coisa, procure um caminho para executar, só não deixa de executar, só não deixa de executar.